A estimativa da Organização Mundial da Saúde é que existam 200 hemofílicos em Santos. A doutora Rosane Rezende, hematologista do Hemonúcleo de Santos, viu de perto a necessidade de um tratamento especializado. Eles sofrem bastante porque eles têm sangramentos sem ter necessidade de ter trauma, sangramento por nada. Então, especialmente nas articulações, tornozelo, joelho, cotovelo, e esses sangramentos são repetidos, essas articulações sofrem muito. Esse aí é o campo magnético pulsado. Ele vai ajudar a acelerar na regeneração de tecidos. Esses outros são os mobilizadores passivos contínuos, que simplificando, previnem deformações e recuperam a mobilidade. O CPM, a movimentação passiva contínua, ele é usado especificamente para problemas de joelho, articulações de membro inferior, joelho, quadril e tornozelo. Por que isso? Porque as lesões principais dos hemofílicos são cotovelo, joelho e tornozelo. Então, o equipamento, ele faz uma movimentação contínua. Ao invés de eu deixar um fisioterapeuta lá fazendo uma hora de mobilização na articulação daquele paciente, o equipamento faz isso pela gente. O campo magnético pulsado, ele tem ação analgésica, anti-inflamatória, ele acelera o processo de reparação de tecido, ele melhora a circulação local e também pode ser usado para a consolidação óssea. No caso de fratura, que tem um déficit de calcificação, esse equipamento acelera o processo de calcificação. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos de demanda espontânea, ou seja, as pessoas procuram realmente esse serviço, justamente pela qualidade do serviço que é aqui praticado. É claro também que dentro do setor público nós temos a condição de fazer os encaminhamentos para serem atendidos pacientes cá. Ou seja, eu não tenho dúvida que esse equipamento vai reforçar ainda mais um bom atendimento na área de fisioterapia para a cidade de Santos, como disse, e para a região no todo. Esses equipamentos fazem parte do primeiro Ambulatório de Fisioterapia e Recuperação Funcional de Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias do Litoral Paulista, inaugurado ontem na Unisanta. É um projeto que envolveu 370 mil reais da Fundação Rotar Internacional, junto ao Rotary Clube de Santos Porto, para equipar toda a nossa clínica de fisioterapia e inaugurar, sim, o primeiro Ambulatório para Pacientes Hemofílicos do Litoral Paulista. Eu que sou formada em saúde, eu vejo a dificuldade das pessoas em ter um atendimento de qualidade, um bom atendimento para profissionais de qualidade, profissionais atenciosos. Então, todos os pacientes que chegam até aqui são carentes desse tipo de atendimento. Então, todos que saem daqui, saem elogiando, saem querendo retornar, e saem principalmente com o problema resolvido, que acho que ultimamente é muito difícil você encontrar nos lugares e nos postos de saúde. A gente conseguiu, dentro do Rota, pelo Rota Internacional e a Fundação Rotária, o subsídio global, que possibilitou custear todos os equipamentos em parceria com os profissionais da Santa Cecília, que são altamente especializados, vão conseguir atender essa população e aumentar a qualidade de vida dos hemofílicos. Eu acredito que os equipamentos que trouxemos aqui nesse projeto, especificados pela Universidade, são equipamentos de ponta, são equipamentos pouco encontrados em outras clínicas. Então, nós estamos oferecendo o que há de melhor para a nossa comunidade, desenvolvendo a cidade no atendimento médico e nos tratamentos fisioterápicos. A Clínica de Fisioterapia da Unisanta é aberta ao público e fica na rua Cesário Mota, número 8, no Boqueirão. Aqui são realizados mais de 40 mil atendimentos por ano, e a expectativa é de que, com um novo ambulatório, esse número cresça ainda mais. Só aqueles que passam por necessidades sabem o que significa ter dores e passarem pelo Santa Cecília, serem assistidos, terem um tratamento digno e, principalmente, encontrarem as curas, como nós temos tido nesses últimos anos, Isso, realmente, para nós é um motivo de muita emoção e, principalmente, de esperança, de expectativa para que a gente sempre viva um mundo melhor. E o mundo melhor são as pessoas também terem uma boa saúde. Nós estamos tomando forças com tantas outras instituições, doadores, a serviço da comunidade, o que faz mais do que justo completar os 21 anos da Faculdade de Fisioterapia servindo. Mais uma vez, a Unisanta será a responsável técnica, científica, acadêmica, que irá, realmente, perpetuar, sob uma grande qualidade, os seus professores, os seus funcionários, esse serviço que é inovador. Eu acho que é um grande passo para o Brasil, em termos da saúde da população, que é tão carente dessas iniciativas.